Bom dia! A maior vitória. Só vence quem luta. Infelizmente, há pessoas derrotadas, deixando-se dominar por seu temperamento, seja ele explosivo, impulsivo, exibido ou tímido, tendente ao ânimo ou ao desânimo, ou à alegria ou à tristeza. No entanto, a Bíblia ensina que a paz de Cristo deve encher os nossos corações. Há pessoas que se permitem dominar por seus instintos. No entanto, a Bíblia ensina que todas as coisas não são lícitas, mas nem todas são convenientes. Há pessoas que aceitam ser vencidas por seus vícios. A Bíblia fala dos vencidos do álcool e podemos falar nos vencidos do sexo, nos vencidos do cigarro, nos vencidos do sedentarismo. O pecado não pode ter domínio sobre nós, porque estamos sob a batuta da graça. Há pessoas que aceitam as ideologias dominantes, seja em relação ao corpo, seja em relação à mente. No entanto, a Bíblia ensina que não devemos nos amoldar a este mundo, mas nos transformar pela oxigenação da nossa mente para que sejamos realmente felizes. A oração do apóstolo Paulo deve ser a nossa. Irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Obrigado por sua companhia. Esperamos nos ver amanhã outra vez. Tenha um bom dia! Tchau, tchau! Tchau, tchau!